Esta cachorra ficou presa em um deslizamento de terra. Ela foi soterrada pela força da chuva. Ela já estava presa há dois dias. Finalmente, algumas pessoas a viram e correram para ajudar. Eles precisam cavar em volta dela para libertá-la. Todo cuidado é pouco para não machucá-la. Eles finalmente conseguem soltá-la, mas tem uma surpresa. Esses filhotinhos estavam presos com a mamãe. Este homem cuida deles imediatamente. Os filhotes estão há dois dias famintos. Enquanto isso, os outros homens ajudam a mamãe com comida e abrigo. Agora, os filhotes já podem mamar. A mãe, já livre, também pode descansar. Graças a esses homens, a família está salva e reunida. Graças a todos.